Pois é, quando ninguém espera, acontecem umas coisas da hora no jogo, como por exemplo a vinda de uma nova classe. E hoje comentaremos sobre a Sovereign of Storms, o soberano das tempestades. Só que antes, Zero March, Classe de Verificação, Serviço de Farms de Qualidade e muito mais você só encontra no Farof Store. E quanto mais você compra, mais pontos você junta e troca esses pontos por produtos. E utilizando o meu cupom ARRISON, você pagará mais barato em suas compras. Então não perca tempo, o primeiro link da descrição é nóis. Pois bem, vamos comentar sobre a nova classe aí galera. Primeiramente a Sovereign of Storms, que eu vou chamar de soberano né, vai ficar mais fácil. Será uma Dark Blood Storm King 2.0. Ué, ARRISON, como assim? Bom galera, primeiramente ela vai ser uma classe late game, e não, não é end game, é late game. E o skill set dessa classe será a mesma coisa da Dark Blood, além da armadura provavelmente será a mesma coisa também. Só que ela vai ser muito mais forte que a Dark Blood comum, tendo poderes, efeitos e possivelmente animações novas. E essa vai ser a nova temática de classes que eles estão tentando implementar no jogo. Que é pegar uma classe que já tem no game, e aprimorar ela, deixando ela ainda mais poderosa, e lançar como uma versão mais poderosa late game. Porque é algo bem bacana, já que pegar uma classe de reputação e dar um buff nela pra deixar exageradamente forte, não faria sentido algum. Então é uma ideia bem interessante velho. E isso vai continuar se nós players aprovarmos essa ideia. Pra mim tá aprovadíssimo, tô até ansioso pra ver aí uma versão 2.0 da Elemental Dracomancer. Enfim, voltando ao Soberano das Tempestades. Obtenção. Por se tratar de uma classe late game, vossa senhoria vai ter que ter nível 80 pra começar a fazer a classe. Além de ter completado a saga aí do Cold Thunder, que foi a última saga que lançaram. E também deixar uma pequena lista de itens que você vai precisar pra pegar a classe. Que é o Storm King Storm Bolt, que você precisa ter Rank 10 em Thunderforge pra pegar esse item. Também vai precisar da armadura da Iona aí, que você pega na saga do Cold Thunder farmando. E três armaduras aí do Skywarden, que também você pega farmando aí na saga do Cold Thunder. Esses cinco itens que eu falei aí pra vocês agora, já estão no game e podem ser obtidos. Já o último item, que é o Lotion's Lighting, que é o novo item que vai vir aí sexta-feira. Você vai obter ele de três maneiras diferentes. A primeira e mais básica é fazer uma Dile Quest, onde você tem que matar aí o Boss Challenge da Rainha Iona. Que detalhe, é uma fight de um contra um. Ou seja, somente você vai tá na sala. Similar aí ao Infernal Arena e a Dungeon do Green School. A segunda maneira é através de uma Quest Member, onde você vai poder repetir essa Quest. Ou seja, não é diária. E a terceira e última é você comprando o patch que vai vir aí da Iona. E esse patch te dá acesso a uma quest que você também pode repetir pra pegar o item. Ah, e detalhe que esse patch também vai ser um Bank Patch. E vai custar dois mil acessos. E aí você faz essa quest e junta dez Lotion's Lighting. E eu acho que não vai ser só esses itens aí não pra você pegar essa classe. É provável que peça mais itens. Posso estar enganado? Sim, claro. Mas conhecerá é quem sabe. E ufa, agora vamos para o que realmente interessa. Skills do Soberanão. Pois bem, ela será uma classe mágica assim como a Dark Blood. Claro, já que é uma versão 2.0. E primeiramente, passivas do Rank 4. A primeira vai aumentar a sua Rast em 10%. Já a próxima vai aumentar o seu dano mágico em 10%. E a passiva do Rank 10 tem dois estágios. A primeira, começando no Rank 1, fará com que todas as suas skills sejam inevitáveis e sempre crítico. Balanceada. E quando você chega no Rank 10, essa passiva vai aumentar o seu dano crítico em 100% permanente. Caralho, que passiva é essa? Se passivamento essa porra tá assim, imagina com o skill. Ataque básico. É simplesmente um ataque básico normal. Ele causa dano físico baseado no seu Spell Power. Só isso. Já a próxima skill. Storm Surge, que vai causar 40% de dano mágico apenas um inimigo a uma distância longa no mapa. Possuindo um cooldown de 1.5 segundos e um custo de mana de menos 10. Ou seja, recupera 10 pontos de mana quando conjurada. Essa habilidade, quando você usa ela e o seu inimigo está sob o efeito de Thunderstreaking, que eu vou mencionar daqui a pouco. Essa skill irá aplicar Super Conductive em você. Durante 10 segundos e se acumulando em 20 vezes. E esse buff vai fazer com que a sua última skill cause mais dano baseado nos acúmulos dele. Já se o seu inimigo estiver sob o efeito de Shocked, vai aplicar a mesma cura normal aí da Dark Blood. Eu fico usando a skill e vai subindo a cura. É praticamente a mesma coisa. Próxima skill, Fulminate. Causando 60% de dano mágico a até 3 inimigos a uma distância longa no mapa. Possuindo um cooldown de 6 segundos e um custo de mana de 10. Essa habilidade vai causar aí o dano total ao seu alvo primário, que você tá clicado. E danos mais leves a até 2 inimigos ao redor. E vai aplicar Shocked em todos os inimigos. Reduzindo o dano deles em 25% durante 10 segundos. E esse efeito substitui e é substituído pelo Thundest Ricken, que iremos falar agora. E a próxima skill é o Rowning Thunder. Causando 60% de dano mágico a até 3 inimigos a uma distância longa no mapa. Com um cooldown de 6 segundos e um custo de mana de 10. E essa skill, assim como a anterior, vai causar o dano total ao seu alvo primário. E danos leves a 2 alvos secundários. E vai aplicar Thundest Ricken nos seus inimigos. Que vai reduzir a defesa mágica deles em 25% durante 10 segundos. E esse efeito substitui e é substituído pelo Shocked da habilidade anterior. Até aqui tudo bem, tudo normal. Agora pra última skill. Sky Splinter. Causando 120% de dano mágico a apenas um inimigo a uma longa distância no mapa. Possuindo um cooldown de 10 segundos e um custo de mana de 90. Essa habilidade causará dano baseado nos acúmulos de Super Conductive que você ganha da sua primeira skill. Além de que quando você executa essa habilidade, você ganha um efeito chamado Super Cell. E não, não é a empresa do Clash of Clans. Piadocas à parte. Esse efeito vai aumentar o seu dano causado em 5% para cada acúmulo de Super Conductive que foi consumido na hora que você usou a skill. Exemplo, eu tô com 10 acúmulos de Super Conductive e uso a última skill, vou ganhar aí 50% a mais de dano. E se eu tiver já com uns 20 acúmulos, eu vou ganhar 100%. Sacaram? E esse efeito aí vai durar 20 segundos. E por fim, se seu alvo estiver sob efeito de Shocked, a chance de acerto e o crítico dele serão reduzidos em 25% durante 20 segundos. E essa é a Sorven of Storms. E confesso a vocês, galera, que essa classe me chamou muita atenção. Porque eu tô muito curioso pra ver o que essa classe vai fazer no jogo. Se a Dark Blue, depois do buff, consegue causar 300, 400, 500 mil de dano tranquila, imagina o que essa classe aqui vai fazer. Até porque, como eles deixaram enfatizado ali, é uma versão mais poderosa. Será que essa classe vai causar aí 1 milhão de dano solo? Finalmente a Cronomancer da Shop People's Free Player? E realmente essa é a minha dúvida com essa classe, velho. Se ela vai ser tudo isso mesmo. Até porque, se o dano de nuke dela for muito maior que a Dark Blue Storm King, essa classe aqui vai ser outro nível. Vai ser a apelação total do jogo. Agora, se ela for mais fraca que a Dark Blue Storm King em questão de dano bruto. Aí vai ser uma controvérsia com o que tá escrito ali na Design Notes. O que nos resta fazer agora é aguardar. Pelo que parece, a classe tá vindo em sexta-feira agora. Amanhã, na verdade, né? Dia 23. E assim que eu botar as minhas mãos nessa classe, eu trago o vídeo pra vocês aí. Então aguardem. Mas é isso aí, galera. O que que tu achou do Soberano das Tempestades? Curtiu a classe? Não curtiu? Comente abaixo a sua opinião. Ah, e também comente aí o que que tu achou dessa nova ideia de classes. Tu acha que eles deveriam lançar mais classes aí escaladas para o late game de classes que já tem no jogo? Igual estão fazendo agora com essa classe aí? Comente abaixo, meu nobre. A sua opinião. Tô ansioso pra saber. E também comente aí qual classe você acha que deveria ter uma versão late game. Como eu falei no começo do vídeo, eu quero ver muito uma Dracomancer 2.0, carai. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus nobres. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!